O Natal se aproxima e para aqueles que querem fazer uma boa ação, foi lançada a tradicional campanha de Natal dos Correios. Eles chamaram e ele veio. O Papai Noel dos Correios está na área para atender os pedidos de crianças de todo o país. Brian já enviou a cartinha, quer uma massa de modelar para passar o tempo quando precisar ir ao hospital por conta das crises de asma. Eu tinha pneumonia, aí eu tenho medo de voltar para o hospital, porque eu sei fazer nada lá. Aí eu pedi a massinha para eu ficar brincando. Emanuele quer uma boneca. Eu escrevi, eu quero um kit da Barbie, aí eu coloquei meu nome. Crianças de até 10 anos de idade podem enviar cartinhas ao Papai Noel dos Correios. Para pessoas com deficiência, não há limite de idade. A regra básica é que o texto da cartinha não traga nenhuma informação pessoal da criança. Endereçamento e CEP corretos, né? E tem que ser de crianças, né? A partir de zero ano, creche, abrigo, até 10 anos de idade da sociedade em geral e das escolas até o quinto ano. O envio das cartinhas pode ser feito nas agências dos Correios e também pelo blog da campanha, no endereço blognoel.correios.com.br. No caso dos envios pela internet, é importante que a foto da cartinha esteja bem nítida, para que o Papai Noel consiga entender o pedido. E quem quiser adotar uma cartinha já pode pôr as mãos na massa. Milhares estão disponíveis nas agências dos Correios e também no blog da campanha. Existe um site, existe um QR Code que as pessoas acessam ali e podem fazer a sua escolha, a sua opção, escolher a carta pela internet.